Nas imagens feitas pela Guarda Civil, o flagrante, maconha e crack, embalados para vender, além de arma de fogo e dois presos. Um deles já é conhecido da mesma equipe de Romu. Foram dois presos, duas abordagens. A primeira foi no Jardim Europa. O preso é Pedro Henrique, estava com porções de droga e uma arma de fogo, em uma motocicleta. Ele tentou fugir, mas não deu certo. Foi preso em flagrante e entregou com parça. O comparsa de Pedro Henrique é Juan. Agora preso por tráfico, já tinha passagem por sequestro, cárcere privado e ameaça. Indagado sobre a situação, ele informou que na residência dele haveria mais. Nós fomos até o local, realmente foi encontrado mais drogas em maconha e crack. E questionado onde ele tinha pego essa droga, de quem que era, ele falou que teria mais ali próximo a Canaã, na Vila Mauá, com o Juan, a pessoa do Juan. Chegamos até o local, na residência, muita aglomeração de pessoas. O Juan empreendeu fuga pelos telhados lá das outras casas. Foi feito o cerco. Ele foi preso. Na residência foi encontrado mais droga, balança de precisão.